Olá pessoal do Estadão, eu sou o João Quer Repórter e hoje a gente está no município de Cunha, que é aqui no interior do estado de São Paulo, ele fica a 230, 250 quilômetros da capital paulista, dependendo de onde você sai, uma viagem de três horinhas de carro e quase na divisa com o Rio de Janeiro, ele é bem pertinho de Paraty, fica aqui perto da Serra do Mar, do parque também da Serra da Cantareira e a gente vai conhecer aqui todas as atrações para curtir o inverno no município, temos turismo ecológico, turismo rural, tem gastronomia, tem festival de inverno, tem muita coisa para fazer aqui em Cunha, a cidade é pequena, mas as atrações são várias e vocês vão conhecer tudo aqui com a gente, bora lá! Uma das principais atrações aqui do turismo rural de Cunha são as plantações de lavanda, são várias pela cidade, a gente está na maior delas agora, que tem 40 mil pés de lavanda plantados pela propriedade, são 40 mil, 10 mil deles estão florescendo agora e além deles, dos pés de lavanda, a gente tem também plantação de alecrim, de manjericão, de verbena e tudo isso com uma vista deslumbrante para a serra em volta da cidade, como vocês podem ver pelo vídeo. Além de fomentar o turismo rural, as plantações aqui de Cunha também têm impacto na gastronomia, a gente está no restaurante do Gnome, que é de cozinha regional criativa, e além do restaurante que vai servir para a gente agora um rodízio de truta, essas trutas todas pescadas aqui na região, ele também tem uma taberna com mercearia, com vários produtos orgânicos feitos por produtores locais, tudo o que você puder imaginar, feito aqui em Cunha. Nós temos aqui, no lugar do Gnome, gelato de lavanda e gelato de pinhão. Essa aqui é uma carvalho no tonel de amburana, é reserva selada do próprio produtor. Esse aqui é o primeiro, então, do rodízio. Isso, é a primeira parte do rodízio que a gente serve, que é um patê de truta defumado, algo que o pessoal sempre gostou muito, com uma torradinha das padarias de Cunha, esse é um pão integral de fermentação natural, aliás. Agora, então, vem a segunda fase, que é a fase das guarnições e da truta enrolada. Em primeira instância, a gente coloca aqui o mini arroz preto, que é o arroz piagui, desenvolvido pela Rosene aqui em Guaratinguetá, o nosso famoso purê de banana prata, que é com banana prata, creme de leite e noz moscada, e o purê de pinhão, que também é muito famoso, purê de pinhão com leite e creme de leite. Agora vem a terceira fase, que é as trutas grelhadas com os molhos por cima, que vocês escolhem. Foi a escolha aqui da turma, a redução de laranja-lima com gengibre, pimenta-rosa e mel, shiitake no shoyu, maracujá com mostarda forte, que é uma mostarda da Berna, e uma bem típica pesto de manjericão com pinhão, feito pela minha parceira lá da Taberna. Uma das principais atrações aqui de Cunha, e normalmente quem vem tem que visitar pelo menos um, são os ateliês de cerâmica. A gente está aqui no ateliê Suenag Jardineiro, que foi lançado em 1984, e a gente está acompanhando várias peças que são criadas aqui, desde a colheita do bairro, nas roças, até a fornada, com esse forno industrial aqui enorme que vocês estão vendo, que é inclusive um dos maiores da cidade. Não é caso de bairro que juntou bastante ceramista. No início, a gente teve que levar para fora para vender, né? E entre São Paulo e Rio, mais ou menos no meio aqui. E também clima agradável, e também tem bairro, né? E a gente prepara a aldeira da região. Quando um turista chega em Cunha, procurando um bairro de Nova York, não vai encontrar. Vai encontrar uma cidade do interior com muita riqueza. Muita riqueza de pessoas, de folclore, né? A cultura local. Pessoal, a gente vai terminar o vídeo aqui sobre Cunha, com a dica talvez mais preciosa de toda a cidade. Vocês vão entender por quê. A gente está na Pedra da Marcela, que é na Serra de Bocaina, a 1.840 metros de altitude. A gente está na divisa entre Cunha e Paraty. E esse é um dos pontos mais procurados em todo o estado de São Paulo para ver o nascer e o pôr do sol, que é esse aqui, ó. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma